O que eu conheço da Lucas Coelho são textos avulsos. Dela enquanto jornalista? Sim, sim, sim. Apesar de saber que, por exemplo, a Ana, a Ana Marques, que adora e já me passou esse amor que ela tem pelos livros dela e está-me sempre a tentar vendê-la e ainda acabar e depois ao ler o teu artigo fiquei com vontade porque há ali qualquer coisa que me interessa. Ontem estive a falar com a Andreia Azevedo. Quando o tema central são as mulheres, eu sinto-me sempre um espectador. Há um certo, quer dizer, depende da conversa, mas há uma razão para isso, não é? Porque, em primeiro lugar, o discurso da mulher, tradicionalmente, se pensarmos no canon, por exemplo, literário, o discurso sobre a mulher está essencialmente a cargo dos homens. Porque a voz predominante no canon literário é sempre masculina. E isso é algo, por exemplo, que a Alexandra Lucas Coelho se converte muito bem. Eu estou a pensar não só no Meu Amante Domingo, mas também no romance dela anterior, que é o Ia Noite Roda. Foi o primeiro romance dela e ganhou o prémio do Grande Romance e Novela da AP, em 2012, se não estou em erro, em que ela também se converte o canon. Nestas duas obras ela vai se converter o canon ao usar formas que, tradicionalmente, segunda tradição se dava a voz ao homem para falar sobre a mulher e é a mulher que fala sobre ela própria, não é? Às tantas, o que houve foi uma espécie de, não sei se foi sempre intencional ou não, mas, de alguma forma, a mulher foi uma espécie de boneco e o homem foi o ventríloco. Foi, é. É um bocadinho por aí. E é uma espécie, inicialmente, a emancipação do boneco e depois o boneco não se revê como boneco. O boneco é exatamente, está à altura do que é o manobrar. É um bocadinho mais perverso. Eu agora tenho testado a escrever, lá está, tem a ver com uma comunicação que eu vou fazer e pego em sete obras da Alexandra, que não faço coisa por menos. Numa delas, o tal E a Noite Roda, ela vai, no fundo, utilizar ou evocar as cantigas de amigo. As cantigas de amigo, em um género medieval, eram tradicionalmente, diz que eram tradicionalmente escritas por homens. Segundo o que eu li, isso não é inteiramente verdade. Portanto, havia muitas mulheres que escreviam as cantigas de amigo. Eu lembro-me quando estava na escola de me venderem esse peixe, que, embora a personagem que estava ali era uma mulher, mas aquilo sempre foi escrito pelo homem. E havia vários poetas, por exemplo, o Rei Dondinis, que escreviam utilizando a voz da mulher. Quando, na verdade, não era isso que acontecia, mas da maneira como o canon se construiu, essencialmente pela voz e pela vontade dos homens, o homem branco, europeu, acabou por se dar essa ideia que a mulher, durante muito tempo, não tinha voz, ou não escrevia, enfim, e isso não era, não corresponde inteiramente à verdade. Sou da mesma opinião, mas no campo, vá, dito terreno, eu sei que há uma desigualdade, no campo das artes também, o que secede no campo das artes é que, por vezes, o número não é, como é que eu ia dizer? O número não é o mais importante, porque basta surgir uma mulher, ou um homem. Estamos a falar no campeonato dos génios. Para a coisa, estou a pensar, por exemplo, na Emily Dinkison. Ou seja, por muito que o opressor tenta bafar determinada voz que está à margem, há sempre forma dessa voz chegar, encontra sempre, como a água tenta encontrar pelas fendas e nesse contínuo gelo de gelo vai abrindo a rocha e às tantas a rocha que era rocha vai apresentando fendas, cada vez maiores, até se transformar poeira. Sim, porque a mulher nunca foi propriamente o modelo de passividade e de submissão que se possa eventualmente tentar parecer, não é? Mas, por exemplo, os modelos se constroem. Pensando no campo da literatura, é claro que estaria a fazer aqui uma espécie de profecia, mas olhando para o panorama, pelo menos o panorama português, eu parece-me que, quer em qualidade, quer em quantidade, as mulheres estão à frente. Ou pelo menos, se calhar é a minha perspectiva de homem. A quantidade não sei. Quer dizer, é um bocadinho difícil fazer contas, não é? Assim por alto. Mas pensarmos, por exemplo, em termos de prémios literários, normalmente reconhece-se mais facilmente uma obra de um escritor. E mesmo pela nossa história, eu diria que a escrita deve ser sempre um pouco mais entregue. Não na... em termos de reconhecimento, digamos. Lá está, voltamos ao canon e voltamos aos prémios. O reconhecimento mais facilmente tem ido para os homens do que para as mulheres. Não sei se posso tratar por tu. Não sei se estás ao corrente daquele... Este é um canon, não sei se metido a martelo, ou que é uma tentativa de canon, se talvez seja esta a melhor expressão, da tinta da China, que reuniu várias... Achas que eles pecaram? Esqueceram de algum nome? Estão nomes a mais, quer nos homens, quer nas mulheres? Ou o canon está sempre votado ao fracasso? Porque nunca consegue incluir aquilo que nós queríamos? Eu embiro profundamente com a inviolabilidade do canon, não é? A ideia de canon já é um bocadinho aborrecida. O canon é uma escolha. E é uma escolha que tem muito a ver com determinados valores que se defendem numa determinada época. O canon atual não será o mesmo canon há uns anos atrás, não é? Também porque há novos escritores, mas... Não era, mas... Mas seja como por... Não são os mesmos nomes, não é? O que quer dizer que, de alguma forma, o canon tem de ser sempre... Tem de ser sempre subvertido, tem de ser sempre desafiado, porque se não morre em si. Portanto, há conta da China, lá está. É a escolha deles. Eu não me ocorre nenhum nome, possivelmente, que falte, até porque eles apostam muito na produção contemporânea. Claro que também se tem o Fernando Pessor, etc. Mas é uma escolha deles, é uma escolha editorial deles. Eu tenho sempre algum desconforto ao pensar no canon que tem que ser ali uma lista de obras obrigatórias. Ou seja, esta... Eu adoro logo pensar em nomes alternativos para as obras obrigatórias. É uma espécie de inclinação para o absoluto. E eu, na altura, lembrei-me de dois nomes que quanto a mim fazem falta. Por exemplo, a Sofia de Melbrainer não está. Melbrainer. E o Virgílio Ferreira. Para mim, são dois nomes que me parecem, como disseste, são escolhas. Mas será que... Não sei se não houverá questões editoriais pelo meio, não é? Pois, sim. É claro que cada um define os seus critérios, mas há um critério que me parece decisivo nesta escolha do que é que entra e do que é que fica de fora. É o número de filhos que cada autora ou cada autora vai produzindo. De seguidores. Sim, sim. E vê-se de forma mais escancarada ou mais às ocultas. Vê-se ali um conjunto de filhos ou epígonos ou plagiadores. Há ali uma prova. E provavelmente reconheço, segundo esses critérios, por exemplo, o Virgílio Ferreira, possivelmente não tem uma parola tão grande. Não, sim. É claro que, como tu disseste, muda de 100 ou de 50 em 50 anos. E talvez daqui a 200 anos tenha uma ninhada de filhos. Não sabemos, não é? É natural. É natural. Há várias gerações que se produzem. Estou a pensar nas mulheres. Há lá dois nomes que me dizem muito. A Luísa Neto Jorge e a Fiema, se não me engano. A Fiema é um grande abraço. Gosto muito delas. Um bocadinho mais a Luísa Neto Jorge. Acho que a obra dela, a Fiema, acho que peca um bocadinho por a obra ser demasiado extensa. E há qualquer coisa do encanto que se perde naquela vastidão. Mas isso é uma opinião de um leigo. Eu gosto bastante da Gabriela Alençol. Sim, sim. Ela acho que não está. Não, não está. Sim, sim, sim. Outro critério que também me parece essencial. Se bem que o único é difícil de definir. Mas se alguém único de literatura portuguesa, ela é única. É única. É bastante especial. Mas obviamente, lá está. Uma coleção não pode ter todos os autores. Até porque estamos a falar de editoras também a questão. Estamos a assistir ao problema que há nas redes sociais, só que uma versão erudita, que é cada vez que alguém faz uma lista, há alguém que se jateia porque o nome. Que a pessoa acha que vê lá está, não está. Então estamos condenados a repetir esse problema. Mas é por outro lado que também tem outro problema, que é quando às vezes há aqueles desafios, já há muito tempo não tem nisso, infelizmente. Quando fazem aquelas, no tipo de correntes, toca de dizer os 10 livros. Às vezes há também a conversão de músicas, não? E padece do mesmo problema. Os 10 livros que mais me marcaram. Porque não 20 e até podem ser os 10 últimos que eu li e que me marcaram cada um deles de alguma forma. Eu tenho muito isto que é de, como leio bastante, muitas vezes esqueço-me do que li, não é? Mas sei que gostei, isso nunca esqueço, é aquilo que eu gostei muito ou não gostei nada, não é? Eu dou um exemplo, por exemplo, o Carlos da Oliveira. Sim. Lembro-me de ter lido, e vários dele, mas um em particular que eu aprendi este fatiçado. Lembro-me que gostei imenso, agora se me pedirem para dizer como é que era o livro, não me lembro nada, mas absolutamente nada. Mas a sensação que atribua esse livro é muito boa, tal como, por exemplo, o Herbert Welder, O Espaço Sem Volta, que gostei imenso, mas não me lembro já. Não me peçam para falar do, teria que ler outra vez. E não sei, e não sei se lendo outra vez, se a sensação seria a mesma. Esse é o risco que o leitor corre. É assim que não é, porque a leitura tem muito a ver com a altura em que nós a fazemos. Mas por vezes acontece quase um milagre, que é espantar-nos ainda mais. É. Se bem que, vou dar um exemplo. A altura é muito boa. O Herbert Welder, para mim, é um desses exemplos, cada vez que volto, mas no caso oposto, o Eugênio de Andrade, sempre volta a ele, há qualquer coisa, fica a pensar, não devia ter voltado. Não devia ter voltado. Ah, é? Há qualquer coisa que a relação parece que vai... É, então é melhor ficar por aí mesmo. Sim, sim. Há uma coisa que eu teria o seu tempo e depois mais vale para não estragar. Sim, sim. Mas não sei se é tentativa de recuperar qualquer coisa, mas a cada tentativa parece que piora a situação, é. Fico transtornado. Um poeta raro no sentido que é um poeta assim mais da luz. É muito raro. Assim, de repente, só me lembro do Alt Whitman. Mais para o lado da luz, é mais fácil ir para o lado da noite. Ou então sou eu que sou uma pessoa completamente diferente e já tivemos o nosso momento e agora cada um vai para a sua vida. Nós vamos mudando. Nós vamos mudando. Mas isso não é necessariamente mal. Tem as suas virtudes, não é? Lá só também descobrimos novos autores e novas leituras. Então agora, se calhar, vou chatear-te com esta pergunta. Dizeste que não gostavas, vou assim ainda mais sacana e perguntar-te. Nos últimos tempos, qual foi o livro que te surpreendeu? Seja por um autor que nunca tivesses lido, seja por uma surpresa de um autor que já é familiar, uma coisa que te surpreendeu recentemente? Me surpreendeu recentemente. Seria Conceição Evaristo, que é uma autora brasileira, que é fantástica. A narrativa, a prosa, é uma autora brasileira negra e que tem uma escrita que é quase como que um murro no estômago. Estou, por exemplo, as Insubmissas Lágrimas das Mulheres, que tem a ver com o dia-a-dia das mulheres negras no Brasil, no tempo contemporâneo. Essa foi definitivamente uma das autoras que li dois ou três livros de rajada. Um deles ainda não acabei, portanto, li as Insubmissas Lágrimas das Mulheres, li os Olhos d'Água. Ela tem um conceito fantástico que é a Escrevivência. É um conceito tão bonito, não é? Que é a escrita das vivências, no caso das mulheres, e também Os Becos da Memória. Seria uma autora que definitivamente... e foi bastante recente. Tenho uma... Para o lado da poesia, li... Eu, às vezes, quando leio sobre determinados assuntos ou determinadas geografias, eu gosto de explorar o que é que a escrita daqueles lugares tem. E no caso, o que tinha a ver com os territórios postunianos ocupados, e houve um livro que me veio a referência de repente, através de um colega que é em inglês, que recebeu um prémio literário, que era o Palestinian Note, que era, no fundo, quatro ou cinco passeios a pé, todos escritos na primeira pessoa, e que vão dando conta como a paisagem na Palestina vai mudando à medida que as políticas vão sendo implementadas. A escrita é muito bonita. Depois não fiquei para ir e... E decidi explorar o Poeta Nacional. Um dos poetas, considerado... Esta questão é também Poeta Nacional, é um pouquinho problemática, mas pronto. E então li o Mahmoud Darwish. E depois, mais recentemente, li um livro também de poesia, do Taha Muhammad Ali. E cheguei ao fim do livro, senti-me um bocadinho... Quando nós temos que nos despedir de alguém que vai para longe e tão cedo não vamos voltar a ver, senti-me assim, um pouco órfã. Mas foi uma leitura que me comeveu em particular. Eu ultimamente tenho explorado bastante poesia, também a Conceição Lima, que é meu poeta de São Tomé e do Príncipe, que tem poemas absolutamente extraordinários. Por exemplo, o Últre na Casa, o Últre da Casa, e a Árvore, a Lourosa Árvore de Micondo. Se calhar estou a dizer um disparate, é mais ou menos assim. São poemas absolutamente extraordinários sobre São Tomé e sobre o percurso deles. Em termos do romance, porque eu trabalho essencialmente de romance, por exemplo, me li recentemente e também estou a trabalhar As Telefones, é um nome fantástico, não é? As Telefones, da Jainil e a Pereira de Almeida. Só um nome já é um desafio. E recomendo muito. É uma conversa entre uma mãe e uma filha. A filha mora em Lisboa, a mãe em Luanda. E é aquela situação que acontece com muitos, que é que os filhos são mandados, no caso saíram de... A filha saiu de Luanda, por questões económicas, não é? A mãe mandou-a para a casa da irmã, que vivia cá, e no fundo assiste a todo o crescimento da filha, ao telefone. E, portanto, é aquela relação que se constrói, mãe e uma filha separados por um oceano, e ao mesmo tempo se batalha para que se construa uma relação, não é? Uma relação de mãe e filha ao telefone, não é fácil. Mas é algo que, de alguma forma, tem a ver com a situação da diáspora. São escritas... A Jainil, por exemplo, tem uma escrita muito bonita. Assim, de repente, são os que me lembrais. Eu só conheço a última. De resto, depois, quando estiveram ouvindo, tenho a apontar. Estão traduzidos em português? São fáceis de encontrar? A confissão lima, claro que está. O Mahmoud Darwish está traduzido em português. O Paulson e o Vox não está, tanto quanto sei. Mas isso não é poesia, isso é prosa. O Taha Muhammad Ali, lá está. Essa é uma outra qualidade, entre muitas, da escrita de Alexandre. Este poeta, em particular, eu descobri, depois de ler um livro da Alexandre Lucas Coelho, que é o Oriente Próximo, que é uma série de crónicas que ela faz em Israel e nos territórios palestinianos ocupados. E uma das pessoas com que ela contactou era este poeta, Taha Muhammad Ali. Ele, neste momento, já morreu, já faleceu. Mas ele tinha uma loja de souvenirs na Nazaré. Então, tinha uma vida muito bonita, um percurso de vida muito bonito. Foi exatamente depois de ler essas crónicas que eu fui descobrir este poeta. E tanto que eu sei, ele não está traduzido em português. Isso é ótimo. Quando nós vamos de um livro, de determinados livros, descobrimos outros. Mas normalmente só se dá esse salto quando nós já gostamos à partida do escritor que está a fazer essa referência. Não, eu não... Não te acontece? Não. Quer dizer, no caso, em concreto, obviamente, eu gosto imenso da escrita da Alçândia Lucas Coelho e considero uma das grandes autoras por diversos motivos. Não só narrativos, mas em termos das posições que ela tem tomado. Mas são livros normalmente que têm tido no final, têm uma bibliografia. E é ótimo porque nos ajuda a descobrir mais sobre determinadas determinadas zonas geográficas. Estou a pensar nos livros que ela tem sobre o Afeganistão, sobre o Oriente Próximo, portanto, o Médio Oriente, chama-se o Oriente Próximo, o livro e o Viva México. E eu dou, mas também poderia dar exemplos dos livros que ela tem relacionados com o Brasil e Portugal, o Deus dará e as Cinco Voltas à Bahia, porque há sempre diferentes referências, não só a autores, mas também a músicas. E isso é muito bonito, não é? Porque acabamos por explorar a partir de uma determinada leitura e vamos explorando outras autores, quer de música, quer de livros, não é? Às vezes dou comigo, paro-me a leitura e vou explorar um bocadinho, fazer umas buscas, não é? Para perceber melhor, para visualizar melhor o que é que aquilo está, a que é que aquilo se refere, não é? Por exemplo, eu fiz várias vezes com o Caderno Afegão, não é? Se calhar o Afeganistão é dos países que nós conhecemos mais, normalmente, as relações não muito boas, normalmente não é daqueles países que temos melhor imagem a partir dos meios de comunicação, de comunicação, mas mas quando lemos percebemos que há muito muito para além. Eu lembro-me que há uns anos eu tive um aluno que ele é jornalista tomado, não sei não, lembro-me de perguntar já não sei a propósito de quê, sobre o Afeganistão e a ideia que eu tinha era que o Afeganistão seria um país nada bonito. Ele disse-me, não, é um país muito bonito, mas nós pensamos nas imagens que vemos nos meios de comunicação que são péssimos, não são nada, não mostram nada. Será que, não sei se vou dar um grande salto de raciocínio, mas o que está a acontecer a estes países que para o Ocidente estão à margem é de alguma forma aquilo que sucedeu e vem sucedendo com as mulheres. Há qualquer coisa de, o que não me chega à voz. sobre isso exatamente, vem ver com um bocado... Aquilo que nos chega não é a voz do país, é qualquer coisa... Não, é a nossa ideia sobre o país, é um bocadinho como isso, não é? Tenho escrito um pouco como, a escrita, no caso da Alexandra, como um espaço de hospitalidade, não é? O que nós vemos em termos de, isto explicado em termos bastante simplistas. O que nós vemos em relação à imagem que desenhamos do outro, e quando digo o outro é o não ocidental, o árabe, mesmo mexicano, portanto, tudo o que não seja do norte global, não é? Das pertenças. Nós posicionamos sempre como para já o salvador, não é? Nós é que garantimos a segurança, nós é que garantimos a ordem, nós é que garantimos o progresso. E também olhamos para o outro em função de ser recentemente modernizado, ou não, não é? Se é atrasado ou não, aliás, pensar nas designações do terceiro mundo, ao mundo em vias de desenvolvimento. E, portanto, nós olhamos para o outro sempre como uma diferença, ou seja, não colhemos a diferença como algo com o qual podemos perfeitamente conviver, mas com algo que importa afastar, afastar, não é? E isso, se pensarmos também em relação à mulher, não está muito longe, não é? Basta pensar nas obras em que são sobre mulheres ou em que parece a mulher e em que há uma tentativa de generalização sobre a mulher e para o qual a mulher não foi chamada a pronunciar, só pelo menos não. O discurso que é produzido é normalmente como se fossem verdades absolutas, não é? E, portanto, sim, não é de todo estranho pensar que o outro não ocidental, tal como a mulher, são, aliás, a mulher e o não ocidental são sempre o outro, não é? Num discurso que é normalmente ideologicamente mais polímero, não é? Ideologicamente patriarcal e é esse que constrói o canon, não é? E, portanto, eu gosto bastante de sobreviver o canon. Pensando do ponto de vista, por exemplo, do humor e da comédia e há uma parte onde falas no teu artigo na questão do palavrão que eu pensei ainda mais numa percebi o que estavas a dizer mas levou-me logo para outra coisa. Eu vejo esse fenómeno numa questão de classes. O rico olhar para o pobre se o pobre usa um palavrão é quase como se fosse uma marca de cain na testa a partir de agora estás condenado. A narradora do meu mantomingo é absolutamente deliciosa e é ao mesmo tempo há ali todo um trabalho que é bastante avassalador até porque foi escrito numa altura bastante crítica foi publicada em 2014 portanto, estamos a falar da crise mas o facto de estar ali uma narradora do norte usa-se aquele estereótipo que as pessoas do norte que dizem os palavrões etc mas usa-se isso para no fundo dar asa toda a raiva toda a raiva que se sente se sente do momento e se sente porque a voz está constantemente tomada a voz da mulher que não só mas no caso concreto é o da mulher e ela usa aquela expressão fantástica relativamente às pessoas de Lisboa que é que os lisboetas têm uma gravata na língua é certamente licioso é certeira e provavelmente podia transplantar para algo do género para pessoas pessoas ricas não necessariamente Lisboa eu sinto muito não sei se é se posso chamar combate no meu entender acho que o palavrão é sempre é sempre bem-vindo se pensarmos na língua como um espectro estar a privar alguém do palavrão é como tirar um bocado da língua para além de que o palavrão faz bem nem que seja pelo lado terapêutico é profundamente terapêutico e por exemplo no meu momento de mim que também é é profundamente terapêutico e quando trabalhei o romance também para mim foi bastante terapêutico é um romance que puxa muito por nós não é? Estava aqui a pensar agora já estava aqui a pensar de forma humorística quantas pessoas é que terão enlouquecido porque não lhes foi permitido dizerem palavrões mas se calhar algumas idas ao psicólogo exatamente porque não têm esse escape se calhar se calhar aconteceu não sei Estava aqui a pensar naquele caso mediático não sei se jogou até o radar a questão da lenca do preço certo e com a Fernanda Câncer levantou um problema e às tantas foi como se a lenca segundo o meu entender assim muito a traço geral é como se a lenca estivesse num gancho do talho e toda a gente mandava a sua aposta de pescada partiu de um sítio bom mas o resultado não me parece que tenha sido o melhor eu não acompanhei propriamente a forma como o debate sei perfeitamente do que é que estás a falar mas o que me pareceu e corrijo-me se eu estiver errada foi que a certa altura se discutia se a lenca tinha o direito de assistir assim ou não sim pronto e eu acho que isso é a forma errada porque é muito mais problemático nós pensarmos e isso merece uma discussão porque é que a RTP e porque estamos a falar da RTP recorre a este tipo de expediente não sei o que é que irei chamar para agradar potencialmente não sei a quem um determinado tipo de público eventualmente que eles desenhem como o público ideal ou seja porque é que precisamos de ter uma menina vestida com um vestido diminuto ou com roupas diminutas para servir de adereço e isto é completamente diferente de falarmos se a lenca tem o direito de vestir-se assim ou não é uma conversa completamente diferente porque se me perguntarem se a lenca tem o direito de se vestir assim claro tem o direito de se vestir assim como se seria no dia a dia por exemplo por uma burca não é que seria exatamente o oposto se fosse assim o desejo dela se calhar a burca não seria o ideal para um programa mas a outra questão é porque é que ainda insistimos nesta receita de ter meninas a servir de adereço para ajudar um determinado apresentador o que o sentido é que isso faz nos dias de hoje e isso sim para mim era uma discussão muito mais produtiva do que se a lenca tem o direito de vestir-se claro que tem o direito de vestir-se lá está se a lenca quiser ir de calça de ganga e camisola de gola alta apresentar o programa estamos a falar de calças de marca será que poderia será que poderia e sim para mim é uma discussão muito mais produtiva acho que a discussão não chegou aí ficou logo as discussões às vezes nas redes sociais depois enfim não compreendo se calhar seja muito mais na ásio não é grandes posições mais tramadas discutir-se além de que tem direito a vestir-se para mim ensai ou não não é discussão é uma coisa certa eu nem sei aqui o nome da rapariga e agora já sei eu acho que muitos de nós também já sabemos o nome da rapariga deve ser tornada das assistentes mais conhecidas nos últimos tempos mas aqui tocamos em duas coisas é a questão da voz aquilo que ela poderia dizer que disse mas foi já no fim é aquilo que acontece às vezes nas revistas de uma notícia enviesada e depois no número seguinte é uma nota de rodapé muito pequenina e as redes sociais tornaram isto perverso porque é uma espécie de sede de sangue mas passa logo passam logo para a próxima carcaça não há parece que se perdeu este sentimento de justiça ou algo que se assemelhe é necessário passar para a próxima coisa esta lógica de zapping inquinou tudo mesmo que em parte de um ponto bom depois rapidamente a coisa perde-se os ritmos atuais nas redes são extremamente rápidos uma polémica dura um dia ou dois e depois mas será esse o clima ideal para discutir temas como esses não todo todo lá está muitas vezes perde-se a visão do essencial não é do que realmente vale a pena neste caso por exemplo o porquê da RTP ainda recorrer a estas esta estratégia é muito mais uma discussão mais produtiva do que a forma como ela como a discussão entretanto se desenvolveu que aí torna-se serve o momento o grito o garulho da hora mas não eu acho que não se aprende muito mas também dá para aprender bastante não é mas aprendemos mais a refletir sobre sobre a estratégia da RTP vem-me à cabeça uma outra polémica quando alguém se lembrou de de dizer se calhar mais valia derrubar fazer derrubar explodir o padrão dos descobrimentos então houve uma imensa uma imensa um imenso larido sobre o padrão dos descobrimentos também houve a portanto discussão também se desenvolveu penso da maneira não que não foi das mais produtivas porque lembro-me de dizer é então se é por ser ter sido construída durante o Estado Novos então também ia a ponto 25 de Abril ou ia o Hospital de Santa Maria quer dizer isso para mim é uma discussão perfeitamente estéreo é muito mais produtivo pensar sentido faz termos um padrão dos descobrimentos enquanto padrão dos descobrimentos não mudar de nome por exemplo e o que é que fazemos com ele lá dentro não é para além de mais ele tem tido iniciativas bastante interessantes que no fundo desconstróem um pouco o que esteve por trás da construção do padrão dos descobrimentos as várias discussões sobre a África sobre o fascismo ainda agora há uma bastante interessante sobre as visões do império iniciativas que de alguma forma desconstroem o que esteve na gênese da construção do padrão se levar sentido ou não é uma excelente discussão mas não pensar só porque há vamos também demolir a construção de estabilizar barulho as discussões atualmente têm muito essa questão do barulho o essencial não poderia ser mais produtivo pensam esse canalizar as forças e por vezes a raiva para um símbolo não é indicativo de alguma loucura quando descartamos realmente o mundo palpável faz-me lembrar uma cena de um filme em que um nazi acho que dá uns tiros para ver qualquer coisa na tela que não gosta e dá uns tiros na tela do cinema como se esses tiros não sei se percebi mas o que és dizer mas quando falamos no padrão e também se falou nos flores nos arranjos de flores no jardim do império dos brasões também houve aliás uma petição para para se manter os brasões não faz sentido absolutamente nenhum em 2021 ter brasões das antigas portugueses se calhar também não faz sentido ter uma praça do império o que nós temos isto para dizer que o que nós temos no espaço público normalmente reflete os valores os nossos valores a nossa visão da história portanto não é por existir uma determinada estátua ou não existir se vai apagar a história a conversa não tem nada a ver com o apagar a história ou não apagar tem a ver com o que é que nós valorizamos o que é que nós achamos que realmente devemos prestar tributo e dentro dessa dessa perspetiva cabe pensar se faz sentido manter um jardim do império uma praça do império porque não é por se mudar o nome que o império se vai apagar da história ele lá está muito mais imaginado do que realmente na verdade foi mas mas a questão é será que é isso que queremos valorizar não é e a mesma questão em relação ao padrão cada vez que se fala num espaço público eu penso sempre nestas questões e penso numa que me enfurece ainda que é uma estátua que foi inaugurada em 2017 e muitas pessoas ao olharem para aquela estátua diriam que aquilo foi inaugurado em final do século XIX que é a estátua do padre António Vieira ali no Largo Trindade Coelho e lá está não é o que está em causa não é a figura do padre António Vieira mas a forma que foi escolhida para homenagear o padre António Vieira eu não sei se conhece a estátua portanto é a estátua do padre António Vieira com três crianças e mais os índios o povo indígena aquela estátua é absolutamente grotesca porque é profundamente patriarcal paternalista representa o povo indígena como infantilizado criança a precisar da proteção do padre da igreja católica na altura jesuítas e a nada e depois já a imagem é má a legenda conseguiram ainda torná-la pior porque entre as várias descrições diz-se que o padre foi defensor dos direitos humanos claro que nós sabemos que tem a ver com a defesa que ele fez dos índios que lá está se formos ver a história também havia razões para ele defender os índios é um pouco mais complexo não era apenas pela pela o amor aos índios não mas para já os direitos humanos a questão dos direitos humanos não não se punha no século XVII é um conceito muito mais recente por outro lado ao colocá-lo como defensor dos direitos humanos se lermos o espírito do padre António Vieira vemos que ele por exemplo defendia a escravatura pronto se calhar caracterizá-lo como defensor dos direitos humanos não será das coisas mais acertadas não é profundamente anacrónico e no entanto há uma homenagem ao padre António Vieira que faz muito mais sentido que é ao P.C um escrito que tem a zoejo para nascer em Portugal para morrer no mundo qualquer coisa assim que eu acho que é muito mais que honra muito mais a obra do padre António Vieira do que aquela estátua que é profundamente brotesca voltando um pouco atrás isto tem a ver com o que é que nós com a nossa concepção de história com aquilo que queremos valorizar e é isso e isso tem a ver com o uso que fazemos do espaço público não é das coisas que fazemos em relação aos tributos a homenagens fazemos de determinados períodos da história determinadas épocas determinadas figuras da história é um bocado incrível Estava a pensar voltar atrás na questão da Lenca fizeste alguma referência no início do artigo às Três Marias onde há lá uma parte onde diz a fiscalidade do corpo feminino e eu como tinha lido o teu artigo há pouco tempo recordei-me disso e com algum pesar porque foi aí que a discussão atracou toda a gente se tornou uma espécie de fiscal do corpo feminino não sei se sempre foi acho que sempre houve mas perceber a dimensão não é triste perceber que estamos mais ou menos na mesma Sim mais se calhar mais sofisticados mas a mentalidade é a mesma se calhar a tragédia é essa mesma não é? É o mesmo conservadorismo se lermos as novas cartas portuguesas há claro que se faz a referência à guerra mundial portanto o Portugal de 74 não é o Portugal de 2021 mas e muito já se avançou em termos da condição feminina a condição da mulher entre 74 e 2021 claro que sim não é o mesmo país mal era as desigualdades salariais continuam as desigualdades de género em termos de ocupação de cargos de liderança continua não é? somos os únicos não, não somos mas e é um problema que não se restringe que não é específico de Portugal claro que não mas mas é algo que se mostra o que ainda por muito se tenha avançado ainda falta imenso para avançar não é? e a noção do corpo da da mulher eu penso que continua a ser um aspecto muito presente o corpo a idade se ela é demasiado velha ou se não é demasiado velha a questão do cabelo branco não é? se pensarmos o homem não é tão penalizado por questão do cabelo grisalho não é? eu percebo onde é que estás a querer chegar mas será que devido quer à pandemia quer este mundo cada vez mais narcísico não estaremos abraços com com o ressurgimento de como é que eu ia dizer o Gonçalem Tavares referiu que esta pandemia pôs a nu a nossa não necessidade do outro conseguimos viver bem sozinhos em casa quase arraiar a loucura mas é um bocadinho portanto se calhar o narciso esta questão de insuflar o eu parece que vai um bocadinho contra corrente para chegarmos ao outro o nosso eu não pode estar insuflado caso contrário ofusca-nos sim mas isso não tem a ver com a pandemia a pandemia pode até ter isso observado eu não concordo que a pandemia nos mostrou pelo contrário eu acho que mostrou que precisamos do outro e que precisamos do contacto com o outro mas o contacto não se transformou num campo minado devido ao outro vir como mensageiro da morte ou da doença não contaminou a distância essa distância que necessitava de ser vencida o trauma o trauma ficará eu acho que vai faltar muito tempo até nós nos comportarmos despreocupadamente no espaço público mesmo já com vacinações etc eu acho que ainda vai faltar muito eu por exemplo não tenho a certeza que a questão da máscara por exemplo vai pura e simplesmente desaparecer não é? sim eu lembro-me sempre que no oriente eles já usavam a máscara há muito mais tempo claro havia as questões da poluição mas não só muitas vezes era mesmo uma questão já de prática não é? de receio e portanto esse receio o receio instalou-se e vai demorar muito tempo agora isso não quer dizer que por muito receio que nós tenhamos eu penso que a pandemia nos mostrou que nós precisamos do outro que sentimos falta do contato com o outro não é? até podemos refriar o contato físico menos beijinhos e abraços mas o conversar com o outro eu penso que a pandemia nos mostra exatamente isso não é? nós somos um ser social um ser profundamente social e penso que a falta de socialização aí sim pode ser o princípio da loucura mas isto para dizer o quê? que a questão do indivíduo centrar-se sobre o eu é muito anterior à pandemia é muito mais a ver com os valores económicos a questão do indivíduo o valor do indivíduo liberalismo neoliberalismo que direciona muito mais os valores para a questão individual muito mais do que para a questão do grupo portanto isto é a pandemia vem mostrar que nós realmente precisamos do grupo não é? não como ser o ser humano não sendo um ser social e isto não tem nada a ver com ser introvertido ou tímido ou exatamente o contrário mas de alguma forma precisamos todos uns dos outros concordo com o que disseste a questão de podemos limitar o contacto dito real tocar no outro se levarmos este comportamento ao limite o facto de nos estarmos a ver como nós no ecrã isso não pode levar-nos a uma espécie de ficção porque tudo aquilo que nós estamos aqui a fazer pode ser ficcionado pode ser um programa um exemplo não tem a ver mas tem que ver calhar daqui a uns tempos vamos ter aqui sessões de zoom com robôs não é? sim eu acho que não demora assim tanto acho que já uma empresa eu acho que já uma empresa é australiana que faz algo como espero não estar aqui a errar por muito a pessoa morre recolhe tudo o que ela fez em vida para tentar arranjar ali uma espécie de robô que se manifeste mais ou menos e se um familiar quiser conversar com essa pessoa conversa com esse simulacro eu acho isso profundamente contraproducente não é? porque aí no caso por exemplo o luto é necessário não é? faz parte do crescimento enquanto ser humano e portanto por muito consolador que seja falar com não sei o que com uma máquina eu acho que isso não faz bem ao ser humano não é? também há agora já hotéis só com robôs não é? não é que eu seja a maior fã dos recepcionistas de hotéis de todo o pessoal que trabalha em hotéis mas quero dizer é um fato complicado pensar num hotel só gerido por máquinas ou só somos assistidos por máquinas é um bocadinho assustador houve vantagens não quero transformar isto numa conversa contra as máquinas contra a tecnologia porque também realmente a pandemia mostrou-nos as potencialidades da tecnologia nestas questões das conferências Zoom por exemplo eu consigo assistir a mais conferências do que exatamente porque tem sido em Zoom do que se fosse apenas pessoalmente não é? deixa-me lembrar de uma em que virtualmente eu estava em Moçambique e depois fui rapidamente para os Estados Unidos para uma outra conferência isto tudo na mesma parte claro que isto na vida realmente não daria mas a tecnologia dá-nos essa possibilidade claro que fez-nos perder muito mais o contacto com as pessoas porque uma conferência por muito prática que seja virtualmente ela não é feita apenas da sessão chega ao fim toca no botão de sair e pronto está feito a conferência é muito mais os eventos não é só conferência eu falo de conferências que eu estou mais habituada mas os eventos são muito mais do que isso são as relações que nós construímos com as pessoas com isso a tecnologia não nos dá dá-nos comodidades dá-nos esta comodidade este exemplo que eu dei dá a comodidade de poder trabalhar em casa por exemplo se uma pessoa estiver aduventada o fato de poder trabalhar em casa com a tecnologia eu acho que resolve muitos problemas se calhar se nos impuserem só podemos trabalhar em casa isso é outra conversa uma coisa é trabalhar sob escolha dá-nos ver ficar aqui este dia ou este período mas agora imporem-nos a partir de agora já não vai ser presencial se calhar aí já é um bocadinho complicado lá está porque então a certa altura precisamos de ver pessoas voltamos sempre à mesma conversa ficarmos restritos apenas em casa sós ou isolados não nos faz bem não nos faz bem enquanto seres humanos não precisamos mesmo de ver pessoas estar com pessoas interagir com pessoas essa é a forma que parece-me de perceber se a relação é real é só através dessa proximidade em que sentimos o cheiro de outra pessoa podemos eventualmente tocar nessa pessoa nós próprios somos reais nós conhecemos nós próprios nós conhecemos muito a partir da nossa interação com o outro a ser uma ficção o toque é uma espécie de quebra feitiço estou a imaginar uma situação extrema uma cidade em que é composta só por hologramas e a pessoa se for impedida de tocar nas coisas para ela pode achar que a cidade está povoada se um dia for cometer cometer a loucura de tocar vai perceber que é tudo uma ficção vários filmes de ficção simplifica vão mais ou menos nesse sentido e eu sinto sempre algum terror cada vez que vejo essas imagens do futuro não é? Especialmente dá-me mais terror é quando vejo determinados filmes por exemplo vou lembrar do Brave New World que agora há uma nova versão a versão atualizada digamos do filme mais antigo o filme do livro não? Sim, o livro como é óbvio mas havia uma versão mais velhinha e agora portanto esta é claro que com as tecnologias atuais os filmes acabam de ser muito mais apelativos mas o que me aterroriza é exatamente pensar que há determinadas invenções que se mostram nesses filmes e acontecendo uma coisa muito longínqua e nós olhamos em 2021 para aquilo acho que não falta assim tanto há dois livros uma das coisas que me assustou nos últimos tempos não sei se estás a par uma ideia que se chama deep fake é uma espécie de fake news só que em asteroides há um exemplo muito conhecido em que eles falseiam o Obama e é quase impossível perceber que aquilo é um boneco e estamos a chegar a esse nível e há pouco tempo descobri que num site qualquer se me puseres um fragmento da tua voz ele depois de ir para a frente consegue replicar qualquer coisa com possibilidades que isso dá quase todas terríveis não é? pois ou seja estes anos a questão das fake news eu acho que não se vai colocar vai chegar a um ponto em que nós não vamos conseguir mesmo que queiramos fazer a distrinça entre a verdade e a mentira isso é que me preocupa eu concordo com isso mas eu também acho que fake news sempre houve sim se há possibilidade especial não é? o que há é smartphones e redes sociais amplificar as notícias falsas sempre houve a desinformação sempre existiu atualmente ela é muito mais amplificada e isso é outra questão não achas que o ambiente atual favorece esse tipo de coisas porque a pessoa típica a relação que ela tem com a notícia ou com qualquer coisa que lhe passa à frente é uma relação de fugida ou seja é um ambiente ideal para essas coisas prosperarem enquanto nós nos tivermos apenas nas gordas as gordas são construídas para criar algum tipo de de efeito não é? um chamarismo é a questão é que se olharmos a trajetória seja das redes sociais seja dos jornais que é dos últimos 10 anos percebemos que antes havia uma diferença daqueles sites diríamos manhosos que não interessam a ninguém e os jornais de referência e aos poucos vamos percebendo que a diferença já é mínima se é que ainda existe e isso é que é preocupante até para escolher para onde é que eu me vou dirigir se quero uma informação mais próxima à realidade é já difícil tudo mas trabalho atualmente para para identificar o que é que é verdadeiro o que é que corresponde à verdade não é? porque precisamos de confrontar muito mais não é? é muito cada vez mais arriscado de nós confiarmos apenas numa fonte estávamos a falar em assuntos distópicos e não me recordei disto não sei se se pode considerar distópico quando pensamos em relação humana no mundo dito real normalmente projetamos isso para as redes sociais mas é uma coisa completamente diferente não será que podemos cair nesse mundo porque é um mundo como tu disseste a tecnologia tem grandes atrativos o atrativo da facilidade se pensaram no relacionamento é fácil entrar e é fácil sair manter aquele constrangimento não nos desumaniza um bocadinho estamos sempre a carregar o estandarte de não devemos objetivificar o outro mas às tantas é isso que nós estamos a fazer é esta lógica de olhar para o produto não queremos passamos ao outro e assim uma vertigem sem perança temos que ver a quantidade de relações que cresceram ou que nasceram nas redes sociais ou na internet e que vingaram ou não é bastante tempo a fazer um estudo estatístico e a medida do falhanço será a medida a medida que falaste afinal isto não era real portanto a medida da realidade é dada em termos de falhanço ou não deve haver também muitas histórias com final de feliz ou pelo menos sem final já é bastante satisfatório eu estava agora a olhar lembrei destes dois livros são curtos do António Ladeira um é os monociclistas e outras histórias do ano 2045 isto por causa de termos falado no no Brave New World ou eu falo e o segundo é seis drones novas histórias do ano 2045 2045 não é assim tão longe daqui como pensámos quando o Brave New World foi escrito pronto também referia-se a um futuro mais longínquo do que este 2045 é de poucos anos o que é descrito aqui é algo profundamente são vários pontos são vários pontos curtos ao mesmo tempo são um pouco otimistas estruturalmente otimistas o que não quer dizer que determinem sempre bem mas ao mesmo tempo as histórias que se constroem a partir daqui são profundamente assustadoras eu estou a me lembrar da primeira que se chama o professor e o professor vai fazer uma uma experiência com os alunos e a experiência é pô-los a escrever com um lápis com uma caneta isto porque e o lápis e a caneta eram quase eram objetos museológicos se pensarmos na 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 preocupação que nós temos em que as crianças desde a mais tenra idade vão lidando principalmente com a tecnologia pensamos que não é se então este é profúdio pensar que um lápis e uma caneta possam a médio prazo tornar-se objetos raros e ao mesmo tempo para quem nós somos da geração que cresceu a escrever é um bocadinho assustador eu tive uma história que às vezes sobre o futuro se é um bocadinho aconteceu qualquer coisa e não foi no futuro eu não sou viajante no tempo aconteceu há pouco tempo que há dois ou três anos eu às vezes vou ler para pastelarias ou sítios assim e um miúdo veio ter comigo a perguntar o que era aquilo e aquilo era o livro ele nunca tinha nunca tinha visto um livro e eu fiquei a pensar como é que é possível mas aqui também há uma história de um livro que nós vamos lá está já há por nós que nos tapam mas penso que é à volta de um tablet portanto os livros leem-se no tablet e têm publicidade pelo meio e têm ali uma série de interações com o leitor e depois há um objeto profundamente proibido e mantido no secretismo que é o livro não é? sim das grandes obras das grandes obras mas o fato de as obras terem sido existirem essencialmente nos tablets fazia com que as histórias tivessem sido adaptadas portanto estamos a falar de clássicos como Moby Dick etc que tinham umas versões diferentes não é? e depois há aquele subversivo que tem as verdadeiras versões em papel escondidas num armário lá tudo muito bem guardado e têm histórias verdadeiras isto ao mesmo tempo tem a ver com tudo isto que temos estado a falar não é? com a capacidade de tentar conduzir as pessoas para determinadas para determinados conteúdos de determinadas formas não é? manipulação mas será que não quero ir para fora de pé mas parece-me que esta esta relação com a tecnologia comparando com a relação que podemos ter eventualmente com os livros é uma relação menos dada ou melhor a memória exercita-se menos muita gente alertou acerca destes últimos anos destas últimas décadas que um dos grandes problemas é a memória seja professores universitários que dizem que os alunos a memória é cada vez mais deficitária e isto a longo prazo se é como é já pode tornar-se um problema gigante sem memória a coisa complica-se é como um músculo tem que ser exercitada e se se começa a ler cada vez menos ou a ler de uma forma mais abreviada ou mais facilitada o músculo exercita menos e não é um perigo eu noto isso em pessoas mais novas atribuem quase um caráter de santidade ao Google procuram qualquer coisa e o que acharem lá é certo mas isso não o nome é mal todo a Wikipédia é pior mas parece-me que é um jogo de azar e normalmente é só os primeiros três ou quatro resultados ser nostálgico mas parece-me que eu tem coisas boas tem coisas boas que é exatamente a rapidez com que nós obtemos uma informação temos uma dúvida vamos imediatamente ao Google eu acho que a questão é se nós só ficarmos por aí não é? como tudo a moderação penso que é é no fundo a chave não é? claro que o sentido da moderação aquilo há mais aquilo que foi ensinado não temos computadores desde que nascemos agora a geração seguinte um bocadinho e se calhar a geração a seguir se calhar já será uma conversa diferente não é? se calhar estamos a falar de seres humanos com características um pouco diferentes por exemplo os dentes os sisos são dentes sem extinção que têm a ver exatamente com a nossa alimentação porque a alimentação foi mudando tínhamos comida mais processada e portanto os sisos estão em vias de extinção se calhar a nossa memória tal como os sisos tal como as mãos os polegares etc também se vai alterar porque a vida se vai alterando como é que seremos daqui seremos nós seres humanos não não eu Margarida e tu Roberto estás a dizer que a memória daqui a uns anos será uma espécie de apêndice é uma coisa diferente ou estaremos provavelmente a quantidade de vezes que eu ouço falar em em microchips que são introduzidos não é e das se calhar a memória parcialmente transportada para para um microchip não só como nós não sabemos podemos imaginar tudo parece-me formas quer a extinção da memória ou ela tornar-se um órgão vestigial ou tornar-se outra coisa parece-me formas mais fáceis de sermos manipulados já achei que tem um vírus pode-me vir há um livro que me deixou por acaso até tenho aqui perto não sei se consegues ler a era do capitalismo da vigilância sim sim a da Soshana Zubov dá-me assim uma imagem muito negra sobre as grandes empresas empresas e o que elas têm para nós as grandes empresas facebook e google somos minas de dados não sei se viste aquele documentário acho que é sobre a cambridge analítica que estava na net mas é esta questão de não sabermos até que ponto é que sabem coisas de nós e o lado mais que faz passar noites em clara é que provavelmente já sabem mais coisas sobre nós do que nós nós próprios sim imediatamente em termos do nosso percurso vou-me lembrar que ontem o meu marido estava a ver no google de alguma forma traçou eu tenho que ver isso também em relação a mim portanto os vários sítios onde ele tem estado ao longo dos anos mas nós estamos a falar não é propriamente de viagem estamos a falar do supermercado da farmácia e o google tem ali tudo registado foi em que dia otalho quer que seja não é rua tal isso é um bocadinho assustador uma coisa é nós prevermos um diário da nossa vida outra coisa é fazerem um diário da nossa vida o que ressalta deste documentário e de outros e deste livro é que o ser humano que se julgava imprevisível afinal não é assim tão imprevisível quanto isso por exemplo o documentário do Cambridge Analytica conseguiram movimentar pessoas de forma a que votassem determinados candidatos isso é preocupante é muito preocupante foi em questão da democracia não é a forma como nós votamos como não estou a falar em termos da campanha em si mas a forma como nós formamos a nossa opinião é muito problemática essa é uma questão que irá ter cada vez mais desenvolvimentos a questão é que é sempre uma máquina de afinação se agora já deu mostras de bons resultados daqui para a frente será muito pior e até porque tem sido normalmente utilizada mais em determinadas áreas políticas não é e isso é um bocadinho assustador um bocadinho assustador o quadro que a Sochana espero estar a pronunciar bem o nome dela traça é que equipara aquilo que pode eventualmente acontecer no ocidente com aquilo que está a acontecer na China é isto que acontece atualmente mas levava um pontos a questão de ser um cidadão ou não ele leva mais pontos ele leva menos pontos pode viajar se tiver determinados pontos isso tudo é profundamente assustador não é e assim que falaste agora recordei-me fui detrator dessa ideia da memória vestigial mas lembrei-me há um filósofo que eu gosto muito um coreano Byung Chulano Byung Chulano e há um dos últimos livros que foram traduzidos ele há uma parte em que ele diz que o pensamento vai deixar de existir porque já não faz sentido todas as coisas que são do regime lento para este mundo que é cada vez mais veloz como eles chamam o Big Data seja o Google seja as empresas do mesmo é meter coisas num lado dados num lado saem o resultado do outro e o homem comum não há de saber o que é que acontece no meio e isto também é assustador pensar num mundo em que o pensamento deixa de existir não tem tempo para se produzir não é? não tem tempo para se produzir e isso acontece com a pressão não é? o ritmo atual é consegue ser alucinante estou a pensar por exemplo na pressão que existe para que sejam para que os investigadores produzam quantidades de pesquisa não é? que não é muitas vezes suficientemente maturada é preciso tempo para pensar o pensamento existe tempo para amadurecer para fazer sentido e a partir do momento que nos pedem para acelerar cada vez mais essa maturação desaparece e a inimiga mas todas gordas sim 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 e até do ponto de vista da arte estou a pensar num autor que gosto muito o Elias Canetti o Massa e Poder salvo erro se a maioria não me falha ele escreveu aquilo em 30 e tal anos 32 ou 38 não me recordo bem isso é impensável nos dias de hoje o escritor agora vou-me entregar a um projeto é claro que vai fazer muitas outras coisas mas é impensável o tempo é outro não é? o tempo é outro de produção é outro não ou por exemplo um Proust que se fecha mete cortiça no quarto e agora vou escrever a minha obra-prima não é um cenário desolador perceber que o tempo das grandes obras acabou pensando nesse tipo de obras eu não seria tão catastrófica mas esse tipo de obras pronto mas teremos outras obras não é? eu acho que para isso temos que ver daqui a muitos anos o que é que sobrou mas vai sobrar eu sou fundamentalmente otimista não é? tu a ver que nas últimas conversas sai sempre como pessimista é verdade eu gosto de ser otimista não é? para além de que o otimismo ajuda a suportar muita coisa muita coisa se vai perder mas também muita coisa se perdeu muitas vezes também o que ficou não é necessariamente sempre o melhor claro muita coisa que ficou excelente teremos e há coisas que podem estar esquecidas e serem ressuscitadas mais à frente deve haver casos de mulheres eu por acaso estou a pensar numa não sei se foi esquecida ou não não sei se vou citar o nome dela corretamente Hildegarda Oman se a memória não me falha tem uns poemas Platão houve uma altura de vários séculos ou não teve esquecido e depois foi resgatado pensar como uma figura gostes ou não é uma figura importante no pensamento pelo menos ocidental pensar que uma figura dessas ficou esquecida durante tanto tempo por exemplo Homero tinha uma comédia que alegadamente desapareceu só chegam os fragmentos pensar que uma figura dessas também se perdeu alguma coisa já para não pensar nos Sófocos e Eurípides e Esquio que se perdeu quase tudo chegou um exemplo Assafo também chegou a nós uns fragmentos de nada dá para ver a qualidade dela mas é apenas um quinhão pequenito de coisas dá para sentir o cheiro e supostamente ela tinha uma ilha com mulheres devia haver ali também mais poetas não sei se é uma consequência de não sei se era Fernando Pessoa que dizia que as prateleiras da eternidade não têm lugar para todos a questão é que devemos ser o mais justos possível tentar que o cor de vozes que é salvo voltamos ao início voltamos ao início voltamos ao início a conversa do canon o ser justo eu acho que a partir do momento em que se constrói o canon há sempre a preocupação de que será se cumpre alguma justiça sendo que essa justiça é sempre explodente de muitas e muitas e cabe-nos criar várias várias escolhas várias prateleiras aí quanto mais prateleiras forem descobertas forem organizadas a justiça o que é que seja se cumprirá enquanto forem apenas algumas prateleiras para terminar assim em jeito de graçola qual é a grande diferença entre as três marias e as mil e uma marias que existem neste ano de 2021 qual é a grande diferença boa pergunta o que é que se perdeu o que é que se ganhou o que é que foi subvertido ganhou-se muita muita coisa o assustador é que quando se lê as três marias as novas cartas portuguesas nós reconhecemos-nos em muito o que está ali escrito lá está a questão histórica não é a mesma não é? não temos guerra colonial temos ainda imigração mas apesar de tudo um pouco diferente mas temos ainda muita precariedade e isso é também gerador de muitas injustiças desigualdades portanto qual é a diferença entre as novas cartas portuguesas as mulheres que estão retratadas as marianas marias etc que estão nas novas cartas portuguesas e as marianas atuais há umas que estão melhores melhores vestidas estão a educação o nível de educação é diferente não é? Mas ainda são há muitas marias que cuja situação não melhorou substancialmente das das anteriores não é? Isto para dizer que obviamente que as marias atuais são as felizardas se compararmos com as marias dos anos 70 mas esperemos que sejam piores do que outras marias daqui a 20 anos ou 30 eu acho que isso é que é o mais importante é pensar que podemos sempre devemos sempre melhorar e conquistar espaço partilha não é conquista no sentido predador não é? Mas conquistar partilha não é? para uma partilha isso é que é mais importante e olhar cada vez com mais distanciamento as três marias perceber que aquilo é um objeto do passado e que já não nos diz tanto não nos dizer não é? Porque está profundamente entranhado na história está profundamente ligado ao 25 de Abril até porque se elas não foram condenadas foi por causa da revolução diz muito do início dos anos 70 e diz muito do início da revolução diz muito do início da democracia mas seria bom olhar para o que está ali escrito pensar nós já andámos muito e andámos e andámos mas ainda podemos andar mais acho que isso é que é importante acho que foi uma boa forma de terminar acho que foi uma mensagem de esperança sou otimista lá está espero que tenhas gostado da conversa não tenha parecido espero também não 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 o que eu tenho vindo a perceber é que eu faço sempre um papel de pessimista não sei se é por oposição do outro lado há uma pessoa otimista então para ficar mais não não haver só otimistas não é haver ali uma moderação já me posso desculpar estou aqui a fazer para tornar a conversa mais interessante se não há as tantas era uma câmera de ressonância se não era uma câmera de ressonância exatamente então mais uma vez obrigado e aí Legenda por Sônia Ruberti